E eu ia falar nesse vídeo sobre como está a relação entre os fãs da Xiaomi com a empresa depois que a marca chegou ao Brasil e adotou os preços que todo mundo está vendo na sua loja oficial em São Paulo e na sua loja online. Porém, temos elementos novos que vão acrescentar um pouco mais de raiva nos fãs indignados com os preços cobrados, porque a problemática não é tão simples quanto parece. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net. Sejam bem-vindos ao Target HD.net, um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e no mundo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas pela primeira vez, de novo, sejam bem-vindos. Já aproveita e se inscreve no canal porque temos notícias, novidades, reviews, análises e muita coisa boa neste humilde canal de tecnologia em português do Brasil. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, dá o like para esse vídeo subir e se inscreve no canal e clique na sineta para receber as notificações. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que o Target HD.net não tem rabo preso com ninguém. Eu não tenho rabo preso com fabricante nenhuma. Eu sou bem... como eu vou usar um termo educado? Eu sou bem prostituta de várias marcas. Eu uso produtos de tudo quanto é tipo. Essa TV é da Samsung. O monitor que eu tenho na frente do computador é LG. O meu computador principal é da Dell. O meu Chromebook é da Acer. E eu tenho, nesse momento, como uso de dispositivo pessoal, um smartphone e um relógio da Xiaomi. Já analisei todos esses produtos e gosto, gosto da Xiaomi, gosto das soluções que a Xiaomi oferece. Gosto do fato da relação custo-benefício ser interessante, apesar de que tem o fator Brasil. E eu começo esse vídeo falando do fator Brasil, do custo Brasil e de como as coisas funcionam no Brasil para qualquer produto de tecnologia. Não existe almoço grátis, não existe milagre e os fabricantes querem lucros. É assim que acontece, é assim que vai acontecer sempre e vai se acostumando com isso porque alguém tem que pagar as contas e normalmente quem paga essa conta dos fabricantes é o consumidor, é o usuário final. Não dá para reclamar muito, ou melhor, a gente deve reclamar para que mude a política de impostos do Brasil. A gente deve reclamar para que os impostos sejam aplicados nas áreas corretas, saúde, educação, segurança, enfim, toda qualquer política pública que esteja estabelecida. A gente deve reclamar sim de como as coisas funcionam, mas as regras no momento são essas, até que as regras não mudem. E não vá se iludindo, por exemplo, que a redução de impostos para importados vai significar que a gente vai ter preços menores. Pode facilitar a coisa para os fabricantes, mas tem alguns fabricantes que sempre vão querer lucrar com o fator Brasil e a Xiaomi não é diferente. Muita gente contestou os preços, principalmente nos produtos mais populares, que são os smartphones. E olha como as coisas são interessantes. Com esse elemento novo que eu vou falar nesse vídeo, a gente tem também a explicação de por que os smartphones estão mais caros e outros segmentos de produtos não. Os smartphones da Xiaomi, quem compra Xiaomi, quem compra produtos importados, ou para quem acompanha o mundo da tecnologia, sabe que eles são mundialmente conhecidos pela excelente relação custo-benefício que oferece para o consumidor. São smartphones com hardware muito bom, com algumas soluções de design que contam com um preço menor porque não colocam soluções, provavelmente premium, nesses produtos, apesar de utilizar materiais premium, mas com um preço muito competitivo para aqueles que não podem pagar os valores cobrados pela Samsung ou pela Apple. E, principalmente, atendendo as necessidades do mercado asiático, mais especificamente da própria China, dos usuários chineses, já que esse é o principal foco dos fabricantes asiáticos, que é conseguir capitalizar no mercado chinês. Apesar da Xiaomi trabalhar com a sua expansão internacional e trabalhar muito bem, obrigado, porque na Europa eles estão expandindo muito bem e chegar no mercado brasileiro também é uma boa alternativa. Quer dizer, uma boa alternativa para eles porque para o usuário não foi tão legal assim. Olha, é claro que a gente tem que diferenciar as coisas. Eu acredito que quem compra Xiaomi através de importação vai continuar comprando através de importação ou dos mercados alternativos. O grande público não vai comprar Xiaomi na loja, ou quer dizer, o grande público da Xiaomi não vai comprar na loja, porque para ter ou não ter garantia, é claro, a gente sempre pensa num dispositivo de tecnologia como um investimento. Mas quem compra Xiaomi não está ligando para essa questão de garantia mais, tá? Quem usa dispositivo de tecnologia sabe que muito da vida útil também depende do próprio usuário e em como o usuário lida com esse produto. A gente sabe muito bem que tem muita gente desastrada por aí e que trabalha com o smartphone como se ele fosse um, sei lá, um peão da casa própria. Na verdade, a gente tem que cuidar bem dos nossos dispositivos porque eles são um investimento. Dinheiro não dá em árvore e mesmo quem ganha muito e trabalha muito sabe o quanto custa para comprar um Gadget ou um smartphone, um dispositivo eletrônico aqui no Brasil. E quem, de novo, quem é cliente da Xiaomi não vai dar a mínima para essa questão de ter garantia ou não. E quem quer garantia vai buscar outras marcas e a gente bem sabe quais são os principais players no mercado de smartphones para aquele público que vai na loja comprar o seu dispositivo, o seu smartphone. Samsung, Motorola, LG, esses produtos são os mais vendidos nas lojas brasileiras ou pelo menos os smartphones dessas marcas e os usuários que procuram essas marcas vão atrás da garantia. O Xiaomi, o usuário da Xiaomi é aquele usuário que quer ter um bom smartphone na mão mas quer pagar o menor preço possível. É perfeitamente compreensível a raiva dos fãs da Xiaomi mas convenhamos, não vai fazer muita diferença na cotação do dólar para vocês. Só que tem um detalhe que pode mudar tudo nessa relação de amor e ódio entre os fãs da Xiaomi e a própria marca aqui no Brasil por conta de algo peculiar que está acontecendo com a empresa aqui no Brasil. A gente bem sabe que a DL é a parceira da Xiaomi ela que está trazendo alguns dos produtos da empresa aqui no Brasil principalmente os principais produtos, os smartphones e alguns gadgets mais pontuais como a Mi Band ou o próprio relógio Amazfit, os demais relógios da linha Amazfit. Então isso explica parte dos preços mais caros para os smartphones da Xiaomi oficiais aqui no Brasil. A DL precisa lucrar, a Xiaomi precisa lucrar, tem toda uma questão de logística são produtos importados, eles não são fabricados aqui no Brasil então todos esses fatores explicam os preços mais altos dos smartphones mas mais um fator que tem que entrar na equação é a homologação da Anatel Os principais telefones da Xiaomi estão homologados pela Anatel e esse processo de homologação custa dinheiro e esse dinheiro ou esse valor pago para homologar um dispositivo é repassado para você, consumidor, para você que vai comprar um produto da Xiaomi Esse vídeo vai ficar mais longo que o normal, mas é feriado, vocês têm tempo para assistir então eu vou falar mais um pouquinho por causa deste elemento novo. A Xiaomi lançou sua loja em São Paulo, convidou alguns influencers, convidou uma galera eu não fui convidado porque eu não tenho rabo preso com a Xiaomi e o meu blog é pequeno por isso eu tenho total liberdade de falar o que está acontecendo Mais de 100 produtos da Xiaomi chegaram oficialmente no mercado brasileiro entre eles alguns produtos que eu acho bem interessantes aquela luminária da Xiaomi, inclusive que eles estavam distribuindo entre alguns influencers que foram convidados para prestigiar o lançamento da loja ou também para visitar a loja antes da sua inauguração alguns influencers receberam a luminária a Mi Band 3 e provavelmente a Mi Band 4 desembarcam por aqui o patinete elétrico, o M365, que ele é um campeão de vendas ele é muito popular aqui no Brasil a Xiaomi Cycle, que é a bicicleta elétrica que eu particularmente gostaria de ter mas eu vou ficar com a Escape Mini porque a Escape Mini custa bem menos tipo, Xiaomi não dá para cobrar R$9.000 numa bicicleta elétrica sinto muito, eu vou com a Escape Mini que custa no meu gosto R$4.385 então, Xiaomi veio com tudo para o Brasil, tem loja oficial, mais de 100 produtos, bacana os smartphones custam mais caros porque eles estão homologados aí vem no dia 18 de junho, essa matéria saiu no dia 16, mas no dia 18 de junho vem o senhor Marcel Campos no Facebook, Marcel Campos, que é um dos heads da ASUS ele é o gerente de marketing global da ASUS, espero ter acertado o seu cargo, Marcel nós nos seguimos nas redes sociais, a ASUS sempre me tratou muito bem, eu fiz elogios aos produtos ASUS fiz críticas aos produtos ASUS, recebi todas as gerações do Zenfone, se eu receber o Zenfone 6 ele vira o meu produto principal porque eu quero aquela câmera com o sistema móvel lá deles que eu acho uma solução bem interessante para a questão do notch, para eliminar o notch é meio estranho ficar fazendo esse movimento no vídeo, né? Mas tudo bem, fica a dica, Marcel se eu receber o Zenfone 6 ele vira o meu smartphone principal porque eu quero aquela câmera com o módulo flip para gravar bem tanto os vídeos para o blog quanto o mundo lá fora mas o Marcel Campos, nas reflexões e pensamentos do dia, ele foi lá e tacou o link do Mundo Conectado onde o Mundo Conectado, por dias, esperou a Xiaomi se explicar sobre o fato de vários dos produtos oferecidos na loja física em São Paulo não contarem com a homologação da Anatel e não contarem com o selo do Inmetro só para explicar, mesmo sendo um produto importado, ele precisa passar pelo selo do Inmetro para se ajustar às especificações e ajustar às leis nacionais mesmo que teoricamente o produto funcione no Brasil sem maiores problemas é preciso passar por essa análise e essa, como eu vou dizer, essa homologação pelos órgãos técnicos vários produtos da Xiaomi que a gente tem, como por exemplo os relógios, as smartbands alguns gadgets conectados, os produtos de casa inteligente todos esses produtos contam com conectividade sem fio logo, todos esses produtos precisam ser homologados pela Anatel para ver se as frequências se ajustam às normas e critérios de segurança da Agência Nacional de Telecomunicações e, segundo a matéria do Mundo Conectado, isso não está acontecendo olha só como são as coisas os smartphones, que são os produtos mais populares, estão homologados e isso porque a matéria do Mundo Conectado, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo a matéria do Mundo Conectado mostra que alguns desses produtos tem uma numeração de homologação que não bate na consulta da Anatel e essa é uma consulta pública e durante dias eles esperaram a Xiaomi se explicar e a Xiaomi não se explicou e temos esse cenário para vocês olha como são as coisas, os produtos homologados são mais caros e os produtos sem homologação são bem mais baratos aliás, a gente está até para estranhar, porque, por exemplo, a Xiaomi Mi Band 3 está com preço aceitável a Luminária também tem alguns produtos que estão com preço bacana mas os produtos mais populares deram uma inflacionada então, Xiaomi, vocês precisam se explicar, porque os outros fabricantes seguem as regras e tudo mais pagam os impostos, pagam as homologações, enfim pagam um monte de valores agregados que são repassados para o consumidor e não tem como os fabricantes não repassarem esses valores porque, de novo, eles precisam visar o lucro não existe almoço grátis quem é que vai pagar essa conta para a gente? ninguém, nós mesmos, né? então, a Xiaomi precisa se explicar para definir o que está acontecendo ou dar satisfação para o que está acontecendo porque aí a gente vê uma coisa que não é tão legal assim as regras não sendo aplicadas da mesma forma para todos os fabricantes e, de fato, é bem estranho o silêncio dos influencers diante deste pequeno detalhe este pequeno asterisco, esta área cinza que a Xiaomi encontrou para poder se instalar no Brasil e, de novo, a gente está dando espaço para que a Xiaomi se explique sobre essa questão das homologações o mundo conectado perguntou para a Xiaomi o que estava acontecendo o Xiaomi ficou de dar uma explicação eles esperaram mais de 10 dias para uma resposta da empresa e a empresa não falou nada enfim, vamos ficar na guarda mas fica este ponto de observação se você está muito puto com os preços da Xiaomi no Brasil não vai mudar muito a cotação do dólar continua pegando o produto da Xiaomi que não é vendido pela loja oficial que você vai ter o mesmo produto você só não vai ter a garantia aqui no Brasil e aí você vai ter que correr o risco de, eventualmente, o produto ter algum problema ou ficar nas mãos de uma assistência técnica não oficial e não autorizada e sobre essas questões de homologação e produtos que não têm certificação aqui no Brasil está o espaço aberto para a Xiaomi se explicar e vamos colocar, assim, esse grande ponto de interrogação nos influencers de tecnologia que até agora não falaram sobre isso repito eu não estou falando porque eu passei anos da minha vida recebendo produtos da ASUS aliás, eu queria aquela maleta com o notebook dentro mas não sou eu que vou ficar chorando nem o cara que vai ficar pedindo isso muito pelo contrário eu acho que a minha prioridade é o consumidor quando for o lançamento do produto eu recebi o safe date indicando para assistir o evento eu vou assistir o evento e escrever sobre o produto normalmente e minhas relações comercial ao campo sempre foram muito boas sempre foram muito cordiais independente de receber produto ou não e achei que valia a pena expandir a discussão sobre este ponto que ele apresentou se a Xiaomi está fazendo isso porque que os outros fabricantes não podem fazer fica a dica tá aí uma pequena bombinha no feriado eu estou curtindo o feriado enquanto este vídeo está rolando para mais informações sobre o mundo da tecnologia vai lá no targethd.net siga o blog nas redes sociais se inscreve nesse canal de vídeo se você gostou desse conteúdo dê o like para o vídeo subir e eu sou Eduardo Moreira se você quiser me acompanhar nas redes sociais eu estou no arroba o Eduardo Moreira tudo junto em todas elas um grande abraço para todo mundo e até a próxima e até a próxima